Oi gente, tudo bem? Se vocês gostam de dicas de decoração, então continua assistindo esse vídeo. Bom gente, como eu já estava querendo decorar aqui o meu quarto de hóspedes e também o meu escritório onde eu trabalho e que futuramente pode ser que vire um estúdio de gravação. A Landa Quecola, que já é parceira aqui do meu canal, não podia ficar de fora aí dessa decoração. Quem me acompanha há algum tempo aqui no canal sabe que eu decorei a minha sala, a sala do meu apartamento com papel de parede adesivo e eu vou mostrar aí pra vocês. Bom gente, esse é o papel que eu coloquei na minha sala, papel de parede adesivo. E esse aqui é o modelo canjiquinha em 3D, então fica parecendo pedrinhas reais. Eu acho que dá um efeito super lindo. Vou mostrar ele bem de pertinho pra vocês, ó. E aí gente, entrando aqui no meu apartamento, já tenho esse espelho aqui de frente, então dá pra ver o papel de parede, ó. Fica um efeito bem legal, olha eu! Fica esse efeito bem legal, ó, no espelho. E todo mundo que vem aqui pensa que é pedrinha de verdade. Ó, fica bem legal. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu apliquei o papel de parede na minha sala. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dessa vez eu decorei o quarto de hóspedes, né, como eu disse pra vocês, que é também o meu escritório. E eu escolhi esse papel de parede lindo, que são monumentos históricos. Tem vários modelos lá no site. E eu vou mostrar pra vocês como que foi a aplicação e como que o ambiente fica muito mais lindo e aconchegante. Esse é o quarto barra escritório, como tava antes. E esse aqui é um espelho decorativo que eu coloquei da outra vez e é bem lindo, eu gosto bastante dele. E agora eu comecei aplicando o papel de parede. O Everton me ajudou a dar base embaixo. E é super fácil de colocar, não é tão difícil. Depois que você pega o jeito, fica bem fácil. Eu já tô expert em colocar papel de parede, se vocês quiserem contratar meus serviços. Tô brincando. Mas é super fácil colocar e não ficou bolha nenhuma. É só você desenrolando com cuidado e passando a espátula, que fica tudo bem certinho, bem retinho. E não fica com nenhuma bolha. No final, é só cortar o que sobra com estilete, que fica bem bonito o acabamento. Os papéis de parede, eles vêm em rolos, tá? Então pra você comprar, você precisa da medida da sua parede. Mas lá no site vai ter a medida direitinho dos rolos, pra você saber quantos você vai precisar. E aí E aí E aí E aí E esse é o resultado Do papel de parede no quarto, barra e escritório E ficou super aconchegante Ao invés de eu trabalhar Eu acho que eu vou dormir Mas ficou super lindo Eu sou até suspeita de falar Me contem aqui o que vocês acharam Além do papel de parede adesivo Lá no Quecola tem várias outras opções de decorações Vou mostrar aí pra vocês Eu acessei aqui o site da loja Quecola E vou mostrar um pouquinho dele pra vocês Vou entrar aqui na opção de papel de parede E tem várias opções de papel de parede Como vocês podem ver E o modelinho que eu escolhi foi esse De monumentos históricos E além do papel de parede Tem também adesivos de parede Que você pode decorar aí a sua casa Como vocês podem ver Tem algumas opções aqui bem diferentes Tem pra colocar até no interruptor Tem também adesivo pra azulejo E olha só Tem várias opções bem legais Olha esse que fofinho Aqui no site também tem espelhos decorativos Eu já tenho um aqui no meu apartamento Eu mostrei pra vocês E são bem lindos Olha esse do Youtube Quem sabe eu não posso ter um desse futuramente Tem também adesivos de geladeira E olhem só É um mais lindo do que o outro Super fofinhos Olha esse da vaquinha Muito fofo Muito lindo Dá vontade de colocar adesivo na casa inteira Fala a verdade Eu super indico Colocar papel de parede Em algum ambiente Que você queira decorar Modificar aí na sua casa Ou no seu escritório Porque deixar o ambiente assim Bem lindo Dá um tchan assim No ambiente Fica bem diferente E esse vaquinha de parede adesivo Gente Ele tem uma ótima qualidade Eu coloquei na minha sala Já tem mais de um ano E não descolou E também na hora de aplicar Ele não rasga Ele é bem resistente E tem grande durabilidade Pra quem quiser adquirir os produtos da Tecola Vou deixar o link na descrição pra vocês E o site sempre tem oferta Gente Sempre que eu entro no site Tem alguma oferta legal Espero muito que vocês tenham gostado Dessa dica de decoração Não esquece de deixar seu like E de se inscrever aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau